Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre problemas envolvendo significados de dobro, então vamos lá para a nossa hora de aprender. Para começar a nossa aula, vamos entender primeiro o que é dobro. O dobro nada mais é do que uma quantidade ou medida que equivale duas vezes a uma outra. Veja esta situação. A professora Vanessa tem duas turmas em uma escola, uma pela parte da manhã e a outra pela parte da tarde. Vejam a turma da manhã, tem 14 alunos e a da tarde tem 7 alunos. Podemos dizer que a turma da manhã tem um dobro de alunos da turma da tarde. E podemos representar da seguinte forma, 7 mais 7 é igual a 14 ou 7 vezes 2 é igual a 14. O dobro nada mais é do que um número se repetindo duas vezes. Bateu uma sede agora. Está muito quente o clima. O que acha de fazermos um suco? Além do calor, quero me prevenir das síndromes gripais. Não podemos estar com a imunidade baixa nessa época. Estava pensando aqui, que tal fazermos um suco de limão? Vamos lá? Para fazer uma jarra de suco, eu vou precisar de 2 limões, 4 copos de água e 6 colheres de açúcar. Agora que já temos os ingredientes, é só espremer os limões e colocar em uma jarra. Acrescentar a água e o açúcar, pronto! Está prontinho o nosso suco. Basta servir nos copos e se deliciar. Hummm! Esse suco ficou bom demais. Ficou tão bom que minha família já quer que eu faça amanhã novamente. Mas, desta vez, querem que eu dobre a quantidade do suco, pois querem repetir. Então vamos lá! Vou ter que providenciar mais limões, pois não tem a quantidade necessária. Agora que já providenciei, vou preparar o suco e para essa nova quantidade, eu vou ter que preparar o dobro. Irei ter que dobrar a quantidade dos ingredientes. Se antes eu tinha 2 limões, agora eu vou ter 4 limões. Se antes eu tinha 4 copos de água, agora eu vou ter 8 copos de água. E se antes eu tinha 6 colheres de açúcar, agora eu vou ter 12 colheres de açúcar. E assim, eu dobrei a quantidade de suco para que todos da minha família ficassem satisfeitos e com bastante vitamina C. Afinal, o limão é um forte aliado contra as doenças gripais. Agora, vamos resolver esses probleminhas, onde poderemos tanto somar quanto multiplicar. Eles são bem simples, mas nos ajudarão a entender sobre o dobro. Vamos lá para o nosso primeiro probleminha. Tenho 10 anos e minha irmã tem o dobro da minha idade. Qual é a idade da minha irmã? Vamos lá? 10 mais 10 é igual a 20. Ou podemos representá-la usando a multiplicação. 10 vezes 2 também é igual a 20. Portanto, minha irmã tem 20 anos, que é o dobro de 10, que é a minha idade. Vamos a mais um probleminha? Tenho 8 livros de histórias, mas eu amo ler. Estou querendo dobrar essa quantidade de livros. Com quantos livros eu vou ficar depois de comprar meus livros novos? 8 mais 8 é igual a 16. Ou 8 vezes 2 é igual a 16. Ficamos com 16 livros de história, porque 16 é o dobro de 8. Para fixar o nosso aprendizado, vem aí o terceiro probleminha. Somos 3 pessoas na minha casa. Então, durante o almoço, eu coloco essa quantidade de pratos. Mas, minha mãe chamou mais 3 pessoas para almoçar conosco. Portanto, eu tenho que dobrar a quantidade de pratos na mesa. Pensando nisso, como eu posso dobrar essa quantidade? Vamos lá ver como iremos fazer. 3 mais 3 é igual a 6. Ou podemos representar 3 vezes 2 é igual a 6. Ao todo, foram precisos 6 pratos, pois o dobro de 3 é 6. Observe que estamos sempre multiplicando por 2. Ou seja, o dobro. Vamos a mais um desafio? Probleminha 4. Como era meu aniversário, outra amiga me deu mais 5. E assim, eu dobrei essa quantidade. Como podemos representar essa conta? Como viram, eu fiquei ao todo com 10 selos, pois 10 é o dobro de 5. Antônio costuma brincar de papagaio e seu carretel tem 15 metros. E como ama brincar com isso, seu pai lhe deu de aniversário um carretel com dobro de tamanho. Se o carretel de Antônio dobrou o tamanho de linha, podemos representar essa conta das seguintes maneiras. 15 mais 15 é igual a 30. Ou 15 vezes 2 é igual a 30. Então, 30 metros, pois 30 é o dobro de 15. Vamos juntos a outras situações de dobro. Em uma prateleira, tenho 9 carrinhos. E para completar a outra prateleira, preciso do dobro de carrinhos. Para calcular esse novo valor, faz-se necessário que multipliquemos o valor inicial por 2. Portanto, podemos armar essa conta da seguinte maneira. Durante a hora do lanche, as crianças gostam de comprar sua merenda. Vejam que Antônio leva o dobro do valor do dinheiro de Tainá para lanchar. Como podemos descobrir esse valor? Basta multiplicar esse valor por 2. Então, se Tainá leva 4 reais para lanchar e o Antônio leva o dobro, podemos representar esse valor multiplicando por 2. Podemos, assim, armar essa conta da seguinte maneira. 4 vezes 2 é igual a 8. E eles têm um amigo que leva o dobro do dinheiro de Antônio. Lembrando que o dinheiro de Antônio é 8 reais. Pois, como não toma café da manhã em casa, tem que comer um lanche bem reforçado. Qual será o valor que o amigo de Antônio leva? Para descobrir, podemos fazer de duas formas. E quais seriam elas? Hum? Isso mesmo, usando a soma, que é onde nós teríamos que somar esse valor duas vezes, ou a multiplicação, onde nós multiplicaríamos esse valor por 2. Então, nesse caso, a continha fica assim. 8 mais 8 é igual a 16. Ou 8 vezes 2 é igual a 16. Então, o amigo de Antônio leva 16 reais para lanchar. Querido aluno, chegou a hora de testarmos nossos conhecimentos sobre problemas envolvendo significados de dobro. Então, vem comigo para a nossa, para a sua, hora da atividade. Atividade 1. Para encontrar o dobro, devemos multiplicar esse número por letra A, 2, letra B, 3 ou letra C, 4? Isso mesmo, se você respondeu letra A, número 2, acertou! Essa é a resposta correta. Para encontrar o dobro, devemos multiplicar o número por 2. Atividade 2, represente a quantidade referente ao dobro dos números a seguir. Letra A, pede 2 carrinhos. Então, qual é o dobro de 2 carrinhos? Letra B, pede 3 legos. Qual é o dobro de 3? Letra C, pede 4 sorvetes. Então, qual é o dobro de 4? E letra D, 5 bolas. Então, qual é o dobro de 5 bolas? Então, vamos lá. O dobro de 2 carrinhos é 4 carrinhos. Letra B, o dobro de 3 legos é 6 legos. Letra C, 4 sorvetes. O dobro de 4 é 8. E letra D, o dobro de 5 é 10. Muito bem! Você é um aluno muito esperto. Hoje, a nossa hora da revisão será de maneira diferente. Onde nós vamos praticar tudo o que nós aprendemos sobre o dobro. E vocês vão usar os materiais que tem em casa. O que acha? Eu vou usar aqui palitos coloridos. Irei usá-los para resolver os problemas que estão por vir. Mas, lembrando, você pode usar os materiais que tem em casa. Então, vamos lá para a nossa hora da revisão. É importante que quem ainda não tem o hábito de guardar esses tipos de materiais, comece. Pois sempre os usaremos nas nossas aulas, para que possamos entender melhor. E esses materiais servirão de suporte para desenvolvermos os exemplos em nossas aulas. Vou trazer agora algumas situações. E vamos usar os nossos palitos coloridos para responder. O dobro da sua idade. Vamos fazer assim. Vamos supor que você tem sete anos. Pois, geralmente, as crianças do segundo ano têm sete anos. Então, vamos lá descobrir quanto é o dobro de sete? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho sete. Então, eu quero saber o dobro. Eu tenho que pegar, botar o sete duas vezes. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, sete mais sete é quatorze. Ou sete vezes dois é quatorze. Então, o dobro de sete é quatorze. Você já observou qual o número da sala de aula que você estuda? Se não, vamos supor que é número dois. Então, vamos descobrir qual é o dobro de dois? Vamos montar. Agora, usando o palito de outra cor. Um, dois. Se eu quero saber o dobro, eu vou repetir o dois duas vezes. Então, vamos lá contar. Um, dois, três, quatro. E nós poderíamos representar essa continha de duas formas. Dois mais dois é igual a quatro. Ou duas vezes duas é igual a quatro. Então, isso mesmo. O dobro de dois é quatro. E quantos alunos tem em sua turma? Você sabe? Se não, vamos supor, então, que ela tem dez alunos. Mas a escola tem a turma do segundo ano, que é o B. E eles têm o dobro da quantidade de alunos da sua turma. Quantos alunos a turma B tem? Vamos calcular? Nós vamos botar nesse caso, ó, dez palitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas nós queremos o dobro. Então, nós vamos colocar mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ó, nós temos dez aqui e dez aqui. Nós podemos representá-la. Dez mais dez é igual a vinte. Ou dez vezes duas é igual a vinte. E o dobro de dez é vinte. Viram só o quanto um material simples pode nos ajudar a resolver essas continhas? Então, pare de jogar esses materiais e vamos começar a reciclar. Além de nos ajudar a estudar, você também vai estar ajudando a natureza. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui pra vocês um grande abraço. Espero você na próxima aula, hein? Um beijo. Tchau, tchau!